Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Matuza Santarém, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Estou usando óculos porque aqui onde eu estou está muito quente, eu estou em cima de uma montanha, aqui em cima de uma cidade, e está muito quente aqui, eu estou usando óculos nesse momento. Mas aqui no livro de Mateus, capítulo 24, verso 10, olha que mensagem que Deus dá para nós hoje. Diz o seguinte, e nesse tempo muitos iam se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos iam se escandalizar, trair e, guardem essa palavra, odiar uns aos outros. O que você está ouvindo hoje? Algum tempo na sua vida? Alguma vez na sua vida? Qual foi a época da sua vida que você já viu pessoas mais se odiando do que hoje? As pessoas se odiando pelos grupos, se gladiando pela internet, guerreando pelo WhatsApp, por causa de pessoas que nem conhecem ele nem a sua família. Se ele morrer, a família dele todo dia morrer, essas pessoas porque ele está brigando, não vai nem derrubar uma lágrima por eles. Por que que está acontecendo tudo isso? A Bíblia diz que isso seria no tempo do fim. No tempo do fim, muitos iriam se escandalizar, odiar uns aos outros e trair. Hoje, meus queridos, o que está acontecendo isso? Os políticos estão pregando os ódios. Eu vi um pastor aí pela internet, um pastor que se diz líder de uma igreja, com ódio no seu coração, brigando pelos eleitores de outro partido, de outro candidato, de candidato A, de candidato B, puxando sardinha para um certo tipo de político que hoje está no poder. E aí, o que acontece hoje, queridos? Esse pastor fica pregando ódio. Um pastor que é líder de milhares, que tem mais de mil igrejas espalhadas no Brasil. Como que isso pode acontecer? Sabe por que que está acontecendo isso? Porque é o tempo do fim. A Bíblia diz que no tempo do fim, muitos iriam se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmãos de igrejas, evangélicos, pastores evangélicos, odiando uns aos outros. Eu vi agora um dia desse aí, uma pessoa que se diz evangélico, que se diz de uma igreja batista, se eu não me estou enganado, se não for da igreja batista, me desculpe os batistas, mas parece que é a igreja batista aqui em Brasília. Um homem, e ali, pregando ódio por um monte de médicos e enfermeiros que estavam em um certo tipo de protesto, um protesto silencioso para a melhoria da saúde. E justamente com uma sua esposa ali, não sei se é a esposa dele, mas parece que ela também é na igreja batista. Queridos, como é que pode, evangélicos pregando ódio, como que pode, pessoas que se diz crente, que pessoas que se diz lavados pelo sangue do cordeiro, pregando ódio, políticos pregando ódio, pastores pregando ódio, odiando-se uns aos outros, se gladiando. A Bíblia diz, queridos irmãos, que no tempo do fim iria acontecer isso aí. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriarei de quase todos. E aí no versículo 10 de Mateus 24 diz que muitos iam se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Cuidado, quem sabe nesse momento estou falando para alguém que está se gradeando pela internet, que está com ódio no seu coração, porque um amigo, um ex-amigo, um irmão de uma igreja, ou alguém que você conhece, está ali apoiando certo tipo de candidato. Meus queridos, não odeiem ninguém por causa de político. Aliás, não devemos odiar ninguém por causa de nada. Principalmente os cristãos, aqueles que se diz crente, devemos amar uns aos outros. A Bíblia diz que devemos amar os nossos inimigos, orar para aquelas pessoas que nos perseguem. Como é que você, que se diz crente, fica pregando ódio? Como é que você, que se diz pastor, fica pregando ódio? Crie vergonha na sua cara, você que é pastor, você deve se converter, você deve se enjoar, orar, buscar a Deus, em vez de estar pregando ódio, pregue o amor. O cristão não é para estar pregando ódio. Jesus nunca pregou ódio, Jesus pregou o amor, Jesus pregou a paciência, Jesus pregou o perdão. Vamos seguir o exemplo de Jesus, queridos. Vamos parar de estar seguindo exemplos de religiosos, exemplos de pastores, que não têm mau caráter, charlatões, mentirosos, falsos profetas, que ficam pregando ódio aí pelas internets, pela televisão, que são líderes de igrejas. Vamos parar de estar fazendo isso, vamos parar de estar se gradeando um contra o outro, por causa de político A, político B, que nem conhece, a gente não conhece. Vamos começar agora a orar para essas pessoas e amar as pessoas. O que Deus quer, queridos, que eu e você coloque amor no nosso coração para amar o nosso semelhante. Aquele que não ama não conhece a Deus. Se vocês têm ódio no seu coração, é porque você ainda não conhece a Deus. Você deve amar o seu semelhante. Não importa quem seja, ame o seu semelhante, ame as pessoas, pare de estar odiando as pessoas. E essa mensagem vem tocar no seu coração, para que sirva de alerta para você, para que você não venha mais odiar ninguém, mas amar uns aos outros e orar pelos que vos perseguem. Que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço, em nome de Jesus, amém. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. E aproveite para se inscrever no canal do Matuza Santarém e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Orai pelo que vos persegue e amai os vossos inimigos. Esta é a mensagem de Jesus para mim e para você, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Amém.